Olá meninas, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu estou aqui para ensinar vocês como aplicar cílios postiços. E como vocês podem ver, eu já estou mais loira. Eu estou muito mais loira. Eu tinha falado para vocês, né, que eu queria fazer mais mexinhas e tal, e deixar o cabelo mais loirinho. Bom, então eu fiz, eu fiz aqui em Limeira mesmo, com o Instituto Degradê daqui de Limeira, tá? Gostei muito do resultado, foi exatamente o que eu pedi para ele, ele fez o meu cabelo. Gostei muito, muito mesmo. Se você ainda não viu o vídeo de eu falando como que eu queria meu cabelo, eu vou deixar aqui para vocês, tá? É só entrar aqui que vai ter o link que eu vou deixar aqui para vocês. E ficou assim meu cabelo, olha que chique. Cheinho de mexinhas, olha, e ultra finas as mexinhas, tá? Então, voltando ao nosso assunto, hoje eu venho mostrar para vocês como aplicar cílios postiços. Tem muitas, muitas, muitas meninas que tem dúvida de como colocar os cílios postiços, acha muito difícil, mas na verdade cílios postiços é... Mas na verdade cílios postiços é prática, tá? Então você aplicando, conforme você vai aplicando, mais prática você vai pegando. É igual a qualquer maquiagem, ok? Então hoje eu venho com a minha parceira Flor Feminina, que estará fornecendo todos os produtos aí que eu vou mostrar para vocês. Inclusive essa caixinha de cílios que eu recebi, que ele é super, super, super ultra natural, tá? Nem sei se vocês conseguem ver os cílios aí de tão natural que ele é. E hoje eu vou ensinar para vocês, tá? Então é isso, espero muito que vocês gostem. Se você quer saber aí como que aplica cílios postiços de uma forma super fácil e rápida, é só assistir esse vídeo comigo, vem? Bom meninas, então vamos começar. Para começar eu vou estar usando essa caixinha de cílios, que eu recebi lá da minha parceira Flor Feminina, tá? Então eu vou estar usando esse aqui, eles são cílios super naturais. E esse aqui é o 219. E para começar, eu vou começar passando uma máscara de cílios. Vou passar essa aqui da Maybelline hoje, tá? E vamos passar bastante, que isso vai ajudar com que fixe melhor os nossos cílios. Então a gente vai conseguir fazer com que ele não escape daqui dos nossos cílios aqui, tá? Para que ele não desça e sim ele fique certinho. Então agora que já estamos com os nossos cílios aqui, eu vou medir para poder cortar, tá? Saber qual que é o tamanho dele, que vai ficar mais certinho aqui. Então, ó, eu vou medir o cantinho interno. E o que sobrar aqui é o que eu vou cortar. E lembrando que a gente sempre corta o cantinho externo, nunca cortar o cantinho interno dele. E aqui está o tamanho certinho que será dos nossos cílios. Então uma maneira muito fácil da gente poder passar a colinha nos nossos cílios é usando esse aplicadorzinho aqui, ó, que ele é um aparadorzinho. Você encaixa os cílios aqui, ó, encaixa os cílios aqui. E agora é só passar a cola, tá? Então vem ele, que é tipo uma pinça, e vem o suportezinho para colocar os cílios aqui também. Também você encontra isso lá no Flor Feminina, tá? E é ótimo. E hoje eu vou estar usando essa colinha da In Envis, da First Kiss, na cor preta. E eu vou começar passando assim, ó, vou passar um pouquinho da cola aqui na minha mão. Então, ó, um pouquinho da cola aqui na minha mão. E agora eu venho com os cílios que estão aqui e eu venho passando assim, ó. E é muito, muito fácil de aplicar assim. Eu passo bem, passo bastante na bordinha, que é o que tem que colar mais, né? E agora é só esperar secar essa colinha que está aqui para a gente poder aplicar nos nossos cílios. Um pouquinho na parte de baixo. E aqui eu só estou com uma sombrinha marrom para poder dar um efeitinho mais bonitinho, tá? Mas é só para vocês poderem saber mesmo como que eu aplico os cílios postiços, tá? Para vocês verem como que é fácil estar aplicando os cílios. Então, ó, como vocês podem ver, esse lado já está com eles. Eles são muito naturais. Parece de verdade mesmo. Ó, aqui eu estou com eles e aqui eu estou sem, tá? Mas olha que lindo que fica. Para quem perguntar as unhas, eu estou com as minhas unhas assim hoje. E as unhas são da First Kiss também, tá? Quem tiver interesse, minhas unhas são da First Kiss. E eu vou estar explicando tudinho sobre elas no blog também. Vai ter resenha no blog sobre as minhas unhas, tá bom? E bora lá aplicar os nossos cílios postiços. Então, vamos lá. Eu vou aplicar com a mão aqui. E eu vou pressionar essa partezinha aqui do meio. Para poder colar a partezinha do meio. E agora eu vou vir com uma pinça arrumando os cantinhos. E aqui estão eles coladinhos. E aqui estão eles coladinhos. Mas você pode estar fazendo um delineado bem fininho, tá? Mas como eu estou só usando ele, então eu vou fazer um delineado maior, mais grosso. Para poder ficar mais bonito, tá? Então, vamos lá. E como a cola é preta, então o delineado vai esconder os borradinhos, tá? Então, se você já fez sua maquiagem antes, não passe cola preta, tá? Só se você tiver técnica mesmo, aí você passa cola preta. Agora, se você já fez sua maquiagem, passe uma colinha branca, como essa aqui, que é muito mais garantido, tá? Porque a preta, se ela cair, ela vai borrar totalmente a sua maquiagem. Então, é melhor você acertar com uma colinha branca, tá? Então, ó, como vocês podem ver, ele é super natural. Muito, muito natural. Então, você pode sair com ele de dia, de noite, tá? Então, lembrando que essa caixinha é a 219. Tá aí, ó. 219, tá? Lá da florfeminina.com E vamos lá para o nosso delineado. Hoje eu vou estar usando esse delineadorzinho que eu recebi também da minha parceira Flor Feminina. que é esse aqui, ó, delineador em gel número 2. Número 2. Delineador em gel número 2, tá? E eu vou estar usando ele com um pincelzinho chanfrado para a gente poder fazer melhor. E esse barulho que vocês estão ouvindo, meninas, vocês já sabem quem que é, né? Que tá aqui do lado, que tá pegando tudo as caixas, que tá bagunçando tudo. Pois é, é o pitô com medo. Então, vamos lá para o nosso delineado. Então, como vocês podem ver, eu fiz um delineado grosso do outro lado. E desse lado também irei fazer um mais grossinho. E olha que lindo e natural que fica os nossos cílios. Então, ó, de ladinho para vocês verem. Então, ele fica muito natural. E se quiser passar o rímel de novo, pode passar para ele dar uma grudadinha maior. Lembrando de não passar na pontinha dos cílios, tá? Somente rente aqui, ó. Somente rente. Não passa na pontinha dos cílios postiços, porque senão vai ficar muito artificial. E aqui embaixo também. Bom, meninas, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado, que tenha dado para entender. Se ficou alguma dúvida ainda, deixe seus comentários aqui embaixo, deixe os comentários lá no blog também, tá? Que eu vou estar respondendo para vocês. É uma forma que eu aprendi, que eu acho fácil de estar aplicando. E eu espero que tenha ajudado vocês também, tá bom? E quem quiser ver a continuação da make, né? Que a gente só aplicou os cílios postiços. E agora eu vou fazer a make completa. É só assistir semana que vem, tá bom? Que terá uma make aí super diva, que eu vou estar mostrando para vocês, tá? Então é isso. Se você gostou, clique no gostei aí. Favorite nosso vídeo. Compartilhe para que mais meninas possam ver. Para que mais meninas possam tirar as dúvidas que restam ainda sobre maquiagem, tá bom? Então é isso. Entre no nosso blog. Entra também aí na página e no site da florfeminina.com, tá bom? Então é isso. Beijo, beijo, beijo. Até a próxima e bye, bye. Dá oi para as meninas. Fala oi, meninas. Olha como eu já estou grande. Eu estou com dois meses, asa. Estou com dois meses de vida. Olha o meu tamanho chão. Dá oi para as meninas. Dá oi. Fala oi. Eu vou colocar cílios postiços também. Fala para as meninas. Eu vou colocar cílios postiços também. Eu vou colocar. Olha meus cílios, o tamanho dos meus cílios. Lamei no meu dedo.